Segundo a polícia militar, o homem de 49 anos teria um histórico de abusos e agressões contra a sobrinha, Sibeli Fernandes da Silva, de 17 anos. Neste fim de semana, ele teria tentado um novo abuso, mas a menina reagiu e gritou por socorro. Um idoso, pai do suspeito, que morava com os dois, tentou salvar a neta das agressões, mas foi ameaçado pelo filho. Os vizinhos, ao ouvir os gritos de socorro, também tentaram intervir, mas não conseguiram evitar a tragédia. Sibeli tentou fugir da casa, mas foi alcançada no quintal e atingida por 30 facadas. Depois de matar a jovem, o homem se trancou no quarto e se matou. A polícia civil acionou o Instituto Médico Legal para a Remoção dos Corpos e a Realização da Perícia. Amigos e colegas da escola da jovem fizeram homenagens para ela nas redes sociais. A polícia civil acionou o Instituto Médico Legal para a Serra.